Gente, hoje a gente vai trollar a Nayara. Nayara, bota a mão aqui. Ah não! O que é? Lama. É lama. Agora a segunda coisa, tenta adivinhar. Vem mais pra cá, vem mais um pouquinho pra cá. Tenta adivinhar o que é isso daqui que tá na minha mão. Nada. Ah não. Ah não, Maqui.